Amanhã Puseste-me na mesa um prato de comida Acenaste-me a Deus e não te foste embora Puseste-me na mesa um prato de comida Acenaste-me a Deus e não te foste embora E como era amanhã vestiste o meu pijama Tomaste um comprimido para dormir acordada Como era hora do almoço chamaste-me para a cama Como era hora da ceia bebeste-me ensonada Como era hora do almoço chamaste-me para a cama Como era hora da ceia bebeste-me ensonada E quando temos frio aquecemos a lua As mãos que penduramos na corda de secar Quanto mais roupa trazes mais eu te sinto nua E quanto mais te calas mais te sinto cantar Quanto mais roupa trazes mais eu te sinto nua E quanto mais te calas mais eu te sinto cantar Amanhã chegaste à minha vida Amanhã chegaste à minha vida Puseste-me na mesa o prato de comida Acenaste-me a Deus e não te foste embora Puseste-me na mesa o prato de comida Acenaste-me a Deus e não te foste embora Acenaste-me na mesa o prato de comida